Fala galera, Siegfried na área, hoje trazendo para vocês pela primeira vez e agora sim, conta japonesa galera do nosso game Bleach Braves Souls, é isso aí galera, vocês estão vendo aqui já, japa, japa, vamos fazer vídeo em solo nipônico galera, exatamente isso, fazia tempo que muitos de vocês me pediam, eu não sei nem porque eu estou com fã, muitos de vocês me pediam para trazer vídeos aqui realmente, em uma conta japonesa, tem uma conta japonesa, então agora eu tenho uma conta japonesa e é claro, um salve Toshiro, você que pediu e por isso nós temos agora uma conta japonesa que eu vou mostrar para vocês galera, para que ela vai servir, então vamos entrar no game, primeira vez não japa, bom galera, exatamente por isso aqui, olha o detalhe, conta japonesa galera, estou aqui para falar dos summons galera, exatamente, então eu vou tentar trazer na conta japonesa, novidades que ainda não chegaram no servidor global, certo? Então a ideia aqui galera, é trazer nada mais nada menos que a maioria dos summons que sair, normalmente com personagens novos, então a ideia é o que? Sair um personagem que ainda não chegou no global e que é realmente novo para o game, até no japonês, vocês podem também acompanhar a página do próprio Bleach Braves Souls lá no Facebook, a página japonesa, que tem um pouco do gameplay desses personagens, porém, o que eu vou fazer hoje galera, é mostrar um pouco desses personagens e falar deles, dos atributos e coisas do tipo, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, porque eu não entendo nada, né? Tudo em japonês aqui, pelo menos as datas, se for ao contrário como funciona também no inu, americano começou no dia 16 do 5, vai terminar no dia 22 do 5, né? Para galera aí no japonês, e aí sabe lá Deus quando realmente chega no global, né galera? Provavelmente, como esse aqui não é o double, pode ser que chegue, né? Logo mais, então... Talvez quando acabar aqui, chegue lá para nós. Então aqui já está mostrando o personagem de 6 estrelas, eu sei que esse aqui é Dodge, tá? Então, o personagem aqui do... o Towson tem Dodge, então ele tem um HP alto, então, nossa galera, o dano dele está muito bom, a defesa ok, o SP não é tão alto, mas eu acho que o Towson é exatamente um personagem voltado para normal attack damage, eu vou mostrar para vocês o porquê, então todos os atributos dele aqui são voltados para normal attack damage. Então, vamos fazer o seguinte, e assim galera, por enquanto, eu ainda não... é porque realmente eu não lembro dos status dele se alguém já postou, então, mais para frente, quando alguém postar, o que que ele ganha exatamente aqui, né? Como mesmo os outros personagens, aí nos outros próximos vídeos eu vou tentar trazer, mas como esse é o primeiro, é só falando um pouco dos atributos mesmo do personagem, tá? Então... é... aqui... Zomari, né? Então, eu estava falando do cara, né? Agora é o Zomari, isso. O Zomari, galera, pelo que eu tinha visto, se eu não me engano, aqui é Strong Attack, tá? Acho que é Strong Attack aqui, e ele é um personagem realmente mais voltado para Strong, então, vocês estão vendo que o SP dele é um pouco mais alto, né? Mas, nossa senhora, eu não gostei nem um pouco dele. E temos Aroniro, né? Se eu não me engano é Aronino. Esse 65% aqui, galera, deve ser alguma coisa, né, de tipo Poison, Fogo ou Debilitator da vida, né? Então, realmente, eu não sei também, mas deve ser um desses aí, por estar 65% aqui, certo? Então, basicamente, galera, a única coisa que eu consigo falar, porque é como está aí os japoneses, mas o que eu posso fazer aqui, galera, são testes. Então, vamos rolar um test playzinho aí e ver, né? O Tocen primeiro. Cara, esse Tocen, galera, eu estou achando ele muito legal, eu vou tentar mostrar para vocês o porquê. Então, vamos lá, galera, ó. É o seguinte, esse Tocenzinho, ó, olha a velocidade com que ele bate, galera. Então, vamos lá. Golpe 1, não achei muito legal. O 2 é o mais interessante de todos, que é um Vortex, eu errei. E aí, ele bate com uma velocidade extrema. E o terceiro golpe, galera, né, não é realmente, assim, nem forte, nem interessante. E temos aí o especial dele, que infelizmente ele virou mosquitão, né, e ele dá confusão no especial. Então, olha aí, de novo. Não achei ruim, galera, não achei ruim, tá? Esse golpe dele aqui, assim, não achei feio. Ele é até interessante. Então, esse, vocês viram que é a velocidade com que ele bate. Eu vou testar de novo para a gente confirmar. Agora eu vou fazer só normal ataque. Opa, oi, eu aqui vacilando, ó, galera. Então, o que eu tava dizendo é o seguinte, ele bate muito rápido com o normal ataque, olha só. Então, ele tem aqui uma sequência que já começa com duas pancadinhas, né, ó, que é bem rápido até. E isso aqui eu achei bem legal. Eu acho que pro PVP, né, principalmente, isso vai ajudar pra caramba. E o PVP, você meter o Vortex e bater na velocidade que ele bate, é show, é show. Sinceramente, eu gostei do Tocen, galera. Então, eu acho que esse Tocen é totalmente focado em normal ataque e damage, porque você bota ali, é... Os Dodge que ele tem, mais normal ataque e damage, ele vai poder encostar nos caras de boa, cara. Eu gostei mesmo desse Tocen aqui. Aí nós temos o Zomari aqui, né, vamos lá, dar uma olhada nele. Esse daqui, particularmente, eu acho que, pelo que eu vi até dos gameplay e tudo mais, ele deve ser voltado pra Strong mesmo, galera. Né, então... Esse personagem, eu... Sério, não gostei também. Eu quero só o... O Gokarel Tocen. Então, ó... Ele bate de longe, né, no modo normal. Vamos ver o primeiro skill. Foi até que, mais ou menos, ele deu o choquinho, né, ele... Então, ele... Ele dá o choquinho, né, galera, ó. Último golpe. Né? É, mais ou menos. Vamos ver o especial. Frio zoião. É muito estranho, galera. Então, ó... É claro, né, ele controlava no anime, então... O golpe dele dá choque. O cara fica travado ali. Fique ocultado um tempo sem fazer nada. Então, ó... Mano, ele é muito estranho, cara. Sério. Eu não sei, galera. Particularmente... Eu só achei um personagem engraçado, assim. Que, pelo amor de Deus, um pouco... É, um monte de olho saindo. Ai, ai. E, galera, nós temos aqui, ó... Pra finalizar, Aruniro. Nossa, cara. Olha, sério. Entre o Zomari e o Aruniro... É Aruniro? Nem sei se é Aruniro. Aruniro, sei lá. O Zomari. E esse daqui, galera... Eu quero ver só aquele link ali. Porque, sinceramente... Olha... Olha esse personagem, sério. Ele também bate de longe, galera. Ai, eu tô apanhando. Olha essa lentidão que ele bate de longe. Ele é muito lento. Nossa, cara. Agora... Ele tá com um negócio estranho aqui. Esse golpe até que não é tão ruim. Esse golpezinho aqui eu achei legal, mas é fraco, ó. Não deu quase dano. Vamos ver o especial. Mano, ele virou... Mano, ele virou um bicho gigante, sai atropelando. Mas ele é... Boss Killer, né, galera? Então... Todas as skills deles... Todas... Podem dar a chance de dar... Poison aí, né? Ele é todo... Todo derretendo, né? O personagem que derrete aí. Então... Pelo menos ele é Boss Killer. Né? Laranja. Mas... Eu particularmente, galera, não quero nenhum. Mentira. Eu quero o... Tolsen. Porque o Tolsen, olha só como ele aqui é top. Ele até pega o meio aqui. Ele é o personagem principal desse gacha. É o Tolsen, certo? Galera, sinceramente, pra finalizar com chave de ouro. Eu vou abrir... O primeiro vídeo aqui, ó. Da conta japonesa sumonando porque eu quero o Tolsen. Eu não sumonei nada. Não joguei nada de nada. Tudo que eu fiz na conta foi exatamente... É... Guardar esses orbs aqui pra agora. Não quero nem saber quem que veio, beleza. E eu vou jogar, galera. Sério. Olha lá. Primeira vez que eu joguei. Eu vou jogar 250 orbs. Na verdade, 300 orbs, conta japonesa. Sumon's Tolsen. Exatamente, galera. Vamos lá, hein, por favor. Tinha que abrir com chave de ouro. Eu acho que brilhou. Não brilhou. Era pra abrir tão bonito. Imagina, galera, tendo o Tolsen. Mas fazer o quê? Galera, de qualquer forma, esse aqui foi o primeiro vídeo da conta japonesa. Então, vocês verão mais. É claro que eu vou tentar melhorar um pouco. Vou ver se eu consigo ver o que é aquilo ali que tá escrito em japonês. E entender que eu trago melhores vídeos pra vocês agora em japonês. Certo, galera? Então, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, galera, não esquece de deixar aquele joinha. E a gente se vê no próximo vídeo. Agora sim, vamos ver. Seria o melhor fechamento de todos. Pegando exatamente o Tolsen. Ai, é difícil, né, galera? Fui! Não veio nada. Fazer o quê, né? Tchau, 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 tchau.